A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer na região metropolitana de São Luís, a capital do Maranhão, por mais 90 dias. Desde outubro do ano passado, policiais da Força estão no Estado para apoiar os órgãos locais de segurança pública a manter a ordem nos presídios que sofrem com rebeliões e mortes de detentos.